Música Música Pronto, uma escoteira Já tomou Música 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 E que hora que vem E que hora que cai o nosso salário O governo, nós falamos do secretário Que seria uma Uma situação Muito difícil pra ele explicar Como não tem dinheiro pra dar Reajuste e tem dinheiro Pra dar um bônus de um bilhão Porque ele ficou batendo na tecla Do bônus que agora vai ser um bilhão Veja Bônus de um bilhão Distribuído dessa forma Mais Esdrúxula que seja Que um professor recebe 12 mil O outro professor recebe 12 centavos É a coisa mais agressiva Que existe E os aposentados Todos ficaram de fora Então isso pra nós Não é considerado valorização Certo? Falamos pra ele Que nós temos uma assembleia Agora na quinta-feira Que a greve continua E que nós queremos Que seja apresentada Uma proposta de reajuste Sobre a duzentena e quarentena E categoria O Foi dito o seguinte Que os professores Categoria O O Estado Concorda em discutir O fim da duzentena Claro que isso É um objeto da greve E que vai ser tratado A hora que a gente sair da greve Mas ele diz Que topa discutir O fim da duzentena E é óbvio Porque sequer tem professor Para as aulas E nós pedimos Para agora Imediata atribuição Do PA Do PAA E das turmas de ACD De todas Por conta da questão do emprego De 2014 para 2015 Foram demitidos Professores em massa Porque houve um recuo muito grande O governo puxou O freio de mão O acampamento está lá E nós vamos calar Até o momento De que nós formos atendidos Nas reivindicações Aqui teve gente Que já acampou lá Eu já acampei O Edivaldo já acampou A Nilde que está aqui Já acampou A Jô já acampou A Rogéria É praticamente Uma escoteira Já acampou O Fernando já acampou Reginaldo já esteve lá Passando a noite No acampamento A Madalena já acampou O Celcinho já acampou E o convite está aberto Para todo mundo Que quiser acampar A gente só convida o seguinte Que dia que a pessoa vai Para a gente pegar o nome Seja de Mimeira Ou de Riquinópolis Tem um dia de preferência O de Mimeira É quinta-feira E o de Riquinópolis Cadê o Ademar? É quinta também Seja de Mimeira Então, nós podemos Tem que ter Cinco pessoas Muito claro Cinco pessoas Em doer Toda a gente tem Uma amiga da Madre Comenta A gente vai ir E